Glórias, glórias, glórias. O que é morte eterna, né? Oh, maravilhas! Olha que tremendo esse tópico aqui. O que é morte eterna? Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos. E ele vos responder, não sei de onde vós sois. É um acontecimento inevitável que vai acontecer realmente. E nós estamos aqui para avisar, estamos aqui para alertar, né? Quem quiser ouvir, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E aqui, como eu sempre digo, o começo dos meus estudos, ele começa por aqui, né? E depois vai para um post maior e depois vai para o blog. Então, aqui está, amados, olhem só. O que é morte eterna? Em sofrimento e tormento eterno. Não é que Deus quer colocar isso, você, no tormento eterno. Não, não. Deus não quer isso. O que acontece é que no mundo espiritual existem leis. Deus, ele habita dentro de suas criaturas. Deus é a luz, Deus é a vida, Deus é a alegria, Deus é a verdade, Deus é a vida, né? Com o pecado da terça parte do céu, simplesmente Deus saiu, Deus se afastou, porque Deus não habita onde há pecado. Então, com a saída da luz, fica as trevas, fica a morte. Exatamente, amados. Então, o sofrimento e o tormento, você tinha satisfação com Deus. E agora você não tem mais. Você tinha benevolência e aí a benevolência saiu, ficou o sofrimento e o tormento. Então, o que é isso? O que é? Você vai deixar Deus fora da tua vida eternamente. E se você aceita o Senhor Jesus, volta a luz, volta a vida, né? E o sofrimento não tem como entrar. Então, Deus, o Senhor Jesus dentro de você é Deus dentro de você de novo, Deus conosco. Então, o sofrimento e o tormento não é Deus que vai lançar você no inferno. Não, não, é você que escolheu. A escolha é tua. No mundo espiritual existem leis e que Deus, Deus, o diabo, os seus anjos respeitam. Porque são coisas que realmente eles sabem, eles têm certeza que vai acontecer e que acontecem. Então, nós estamos aqui para orientá-los e aqui é o que é a morte eterna. É você vai clamar, né? Deixar de existir para Deus Criador. Você não vai ter mais Deus Criador dentro de você. Você vai estar com Deus Criador fora, né? Mas você vai clamar, você vai pedir, você vai buscar, mas não será ouvido, amados. Infelizmente. O rico está lá no inferno e ele está tentando falar para os irmãos dele, tentando mandar alguém avisar os irmãos deles para não ir naquele lugar de tormento e sem sucesso, amado. Ele está sem sucesso porque ele não consegue falar com ninguém. Nós sabemos porque o Senhor Jesus nos contou isso. E nós cremos no Senhor Jesus porque ele é a verdade. Então, o que nós fazemos é o nosso... O que nós temos que fazer é pregar a palavra, falar para vocês. Deus está pondo diante de você a vida e a bênção, a morte e a maldição. E ele ainda te dá um conselho. Escolhe, pois, a vida para que você viva, tu e os teus descendentes. E o Ministério Escola Reis e Sacerdotes cumprem esse papel de levar a palavra de Deus para que você escolha o melhor e esteja com o melhor. Meu nome é Silvanir Rodrigues. Outra explicação igual a essa, não tem jeito. Mais fácil que isso, só tomar pirulito da mão de criança. Ministério Escola Reis e Sacerdotes, levando você a conhecer e a entender a palavra de Deus. E aí Vô, eu vi positions de você. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí Você vai te dar bem. E aí